Uma vergonha o jornalismo parcial do fantástico da Rede Globo sobre essa palhaçada de cura gay. Minha gente, vou mostrar pra vocês, avisa a Globo que acabou o império, o monopólio da informação. Hoje existem as redes sociais. Vou começar mostrando pra vocês. A questão envolve psicólogos e uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. A Globo coloca dois médicos pra falar de assunto que envolve psicólogo. Isso é uma afronta aos psicólogos. Outra, só mostra um lado da história. Jornalismo independente tem que mostrar os dois lados. Vocês querem que eu apresente quantos que eram homossexuais e deixaram de ser? Quer dizer que se um camarada é heterossexual e não está satisfeito com a sua sexualidade. E for um terapeuta pedir ajuda pra poder ser homossexual, pode. Mas, se um homossexual não estiver satisfeito com sua sexualidade e for um terapeuta, não pode. Essa decisão é esdrúxula, é uma violência contra os direitos humanos. Não existe nenhuma sociedade de psicologia do mundo que tem uma pataquada ideológica. As ciências humanas viraram ciências usadas a serviço da ideologia de psicologia esquerdopata. Em que lugar do mundo uma sociedade de psicologia impede o terapeuta de atender o paciente? Nas ciências humanas é o paciente que decide, não terapeuta. É uma vergonha e outra a maldade de dar religião do deputado, que é mesmo da minha igreja, de dar religião da terapeuta. Eu quero dar um aviso a Globo. Por que vocês não dizem as religiões de toda essa cambada de corrupto que já foi condenado na Lava Jato e nas outras operações? É uma maneira de nos denegrir e outra, meu amigo, meus amigos, uma reportagem tendenciosa que não mostra o lado contrário. É isso que é jornalismo? Minha gente, gente, nós temos que estar muito atentos que o jogo é pesado. Cura gay não tem uma linha na sentença do juiz que fala em cura gay. Não existe a palavra cura na psicologia. Isso é conversa do ativismo gay para poder respaldar a palhaçada da norma que impede um terapeuta de atender o paciente que é ele que decide o que ele quer. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. A verdade é o seguinte, a Globo está mostrando isso para poder respaldar o lixo moral de suas novelas. Agora, é incrível. A ideologia de gênero diz que o indivíduo vem à terra e o sexo é uma construção cultural. Então ele não é nada, nem hétero, nem homo. E a ideologia de gênero que a Globo e tanta gente defende, inclusive o ativismo gay, bem, você pode querer ser hétero e depois pode querer ser homo. Que conversa é essa? Que o camarada não pode deixar de ser, tanto pode deixar de ser hétero como pode deixar de ser homo. Vamos deixar de conversa fiada. E ninguém está falando em cura que a maneira maldosa e perversa de não querer discutir à luz da ciência esse assunto. Vergonhoso! O jornalismo da Globo fica aqui o meu protesto. É brincadeira! Tchau!